Autoriza o árbitro, a saída é do Fortaleza Fortaleza, chega do lado, do outro lado, Edinho tá vindo, o passe é pra ele, bateu o golaço Marcou, olha esse cruzamento, tentou marcar o Rubem, a defesa tira, vai dar rebote de bola pra trás Tiago Heleno, vai daí capitão, Tiago Heleno disparou, dificultamento, Nicão levantou Saiu ali o Felipe Alves pra tentar dar o tapa, a saída foi complicada, o Wellington pra... Jogadinha ensaiada, vem bomba, explodiu na barreira, tem rebote Edinho Desfuracão, olha o Tomás Andrade, pé esquerdo, chute de fora Velocidade pura, abriu pro Júnior Santos, invadiu, limpou, bateu o fraquinho Cobrança de pé direito, levantamento do Bruno Guimarães, desvio na primeira trave Toda a tensão ali com o Marco Rubem, levantamento, cabeçada do Léo Pereira GOOOOOOOL Do furacão Léo Pereira de cabeça, cobrança do furacão Bola na frente, corta a luz espetacular do Renan Lodi, Nicão do cruzamento Vamos ver a chegada do Júnior Santos, invadiu, bateu, que defesa do Santos Essa bola ia no cantinho, ele botou pra escanteio de hoje do Edinho Foi o gol mais bonito do Brasileirão até agora Ó o Edinho aí, ó, quer fazer mais um Esse Renan Lodi movimenta, já deixa o Edinho pra trás, ele passa fácil e bate Pé esquerdo, levantamento, cheio de efeito, olha o toque de cabeça Do Marco Rubem, começa o segundo tempo na Arena Castelão Lá vem ele lentamente, pé direito, ele vai jogar aqui fora da área Pro Carlinhos de primeira, em cartões, né, pro furacão Edinho levantou, olha o toque Vitória, né, jogando mais pelo lado, enfim, é possível Vai daí, Léo Pereira Bola boa na frente, correu muito, insistiu, saiu do gol, Felipe Alves pra baixo Bem lento, agora pegou no breu de novo Acelerou de novo, Edinho levantou, que essa subiu O Rubem preparou, Rony ajeita, é pro Nicão Muitos erros, Nicão bate Pro Chiesa, preparou, será que bate? Chiesa, pé direito, vai, dá-lhe Mate Vamos ver a cobrança, Bruno Guimarães jogou lá dentro Marco Rubem Ela pega no travessão, veja É, no travessão Entrou na área, levantou Pro Edinho, matou no peito, botou no chão Edinho Vai ele, ajeitou pro Edinho Poderia ter aberto pro Osvaldo, resolveu bater direto O rebote do pão Olha, o Fortaleza fez ali um grande jogo Que bola do Bruno Guimarães, condição legal, Rony mantou Muito importante estar atento às mudanças, sem dúvida Bola fechadinha demais Osvaldo invadiu, pedalou, cruzou E ele, gol, gol O Fortaleza Ele acaba Pra isso, pra uma bola e um contra um do Osvaldo Caminhos Marcelo de Lima Henrique tá avisando que tá de olho Bola fechada Felipe Alves disse O Marmão ainda tá chegando do outro lado Osvaldo vem O Cirino volta junto com ele Cruzamento O Bruno Guimarães vem O corte do Paulo Roberto Vem cruzamento Renan Nódi levanta E aí E aí E aí